Ah, é o Prado, velho? Puta, aí fodeu Aí fodeu Vamos lá, vamos lá Tamo 3 e 0, hein Ah, ele parou ali O que aconteceu, Prado? Vamos Eita, ele tá dando ali um toque pro goleiro Beleza Ah Ele tá em live, galera? Ele tá em live? Vamos lá, Tonalho Vamos lá, tamo 3 e 0 aqui Olha aí o Berhard Baita bola do Berhard É o Paivudinho Boa, Paivudinho Aham Não, Rob, joga Mas, mano, eu respeito Tipo, o Predela Azudo tá indignado O Predela Azudo é muito fã do Ronaldo Isso é muito legal, tá ligado? É isso que tem que haver Tem que ter respeito no chat, galera Pra gente discutir e debater essas paradas Tipo, eu não acho nenhum absurdo você falar Que é um ou que é outro, entendeu? É por isso que eu fico chateado Que a galera não respeita, mano Tipo, a gente não tá comparando Ibrahimovic com o Ronaldo A gente tá comparando o Cristiano e o Ronaldo O Cristiano é muito absurdo, pô É, o Ronaldinho deu umas pipocadas em finais mesmo Mas o Ronaldinho é pica demais, velho Pô, tamo 3 e 0 aqui no talento, hein Baita bola do de balinha Ui Ui, que nojo Ui, que nojo O Paivudinho Não tá, hein Vamos jogar, vamos jogar Não precisa entregar, não Eu tô tentando pegar o 20 e 0 na raça aqui Bora E respeitem o chat dele lá, beleza Valeu, Milinovic Baita pedalada do Paivudinho Ui, que nojo Ui, ui, ui Olha só o Theo Hernandes Baita bola no de bala Perfeito, Imobile Muito bem o Imobile De bala pediu Paivudinho no elástico Parou Baita Baita Achei que o Giz ia dar o pênalti Aí o adversário muito bem no contra-ataque Jogão de bola, hein Prado joga muito também, né Valeu, Paivudinho Olha o Tonali Olha o Tonali Ele vem no... Baita bola que nojo Quadradinho, ó Valeu, Ed Murphy Valeu, Tonali Tem que dar Tem que dar Pois Foi falta, galera Valeu, Theo Valeu, Di Bala Baita bola do Militão Paivudinho no talento Que jogão de bola, hein É o Todd Série A em ação, rapaziada Olha aí Ele vem se complicando Boa, Paivote Marcação perfeita Vamos Adversário com muita paciência Ele joga a bola na ponta Paivudinho vem aqui na linha de impedimento Baita bola no Sonalto Adversário muito no cadenciado Valeu, Imóvel Vamos A gente tem que jogar pelo lado do Rafael Leão, galera Valeu, Tonalizinho Monstro O jogo tá muito amarrado, rapaziada Valeu, Tonali Monstro Mano, você que não testou o Tonali Por favor Teste Que você vai curtir, velho Valeu Valeu, Yes EPS Valeu, Wanderson Tamo junto Baita bola Ele vem no talento Mais uma cadenciada Paivudinho Marcando um futebol bonito Boa Boa, bora Cara, esse Imóvel aqui também gostei bastante, hein Pô, cara, eu tô achando que esses lances é falta, velho Será que eu tô doido? Jogo bem difícil aqui Ele vem na cadenciada Eu tô tentando ainda colocar uma pressãozinha Time dele muito bom ali também Olha só Vai, Tatel Que golaço, hein É Timorfe Valeu, Magnu Nossa, que escadinha perfeita do adversário Que nojo Pipocou ali o mané dele Valeu, Teo Joga muito, Teo Vamos Hulk do Galo Vamos, Leão Que plerlock do Imóvel, hein Colibali Você é demais Vamos Jogão, hein, galera Ninguém supera o Calério e o Pablo, Paivinha Que isso, cara Vamos É, galera Mas esse comparativo aí de Ronaldo E o caramba É foda mesmo, cara Eu respeito todo mundo que acha o Ronaldo melhor Até porque o Ronaldo foi muito pica Mas É É um assunto que dá pra comparar, né Não é nada absurdo Então é legal da gente debater esses assuntos Mas eu evito Por conta desse saudosismo e fanatismo que a gente tem Eu ainda posso estar até exagerando E falando que o Chris foi muito absurdo Mas é que o Chris realmente Além de cheiroso É um pé sudo, né Então é foda Valeu ver o Bips Mas vamos lá, cara Vocês são os melhores Valeu quem tá torcendo aí E bora que bora, beleza Que é isso, cara Bora Valeu, Imobile Paivudinho neles Ô Predela Zudo Eu tô entendendo o que você tá falando aí no chat Que tipo, pô, Portugal tem um timão E eu concordo Pra mim esse time de Portugal é o melhor time de Portugal da história Só que você tem que entender, Predela Zudo Que o Cristiano Ronaldo está com 37 anos Com 37, o Ronaldo tava com 355 kg Metendo gol de cavada no Santos O cara é uma pica, né, velho Ronaldo é pica Mas, pô, velho 37 é muito forte, velho 37 é muito forte, Predela Zudo Valeu, quadrado Baita bola aqui no Berhard Jogão, mano Vamos Aqui é nóis Tornadou Que nojo Hulk Caraca, esse Rafael Leão aqui é uma brincadeira, hein Joga a bola, hein Olha aí o Vitor Ensino, irmão Você vai ter que comprar a comemoração E aí tu vai ter que ativar ela Valeu, Imobile Baita bola no Leão Olha o Berhard Baita bola, adversário Marcou muito Realmente aquela pipocada Que o Mané deu dele ali na Na escadinha Influenciou, né, galera A gente conseguiu fazer 2x0 Vamos lá Baita bola no Pusco Mano, o Theo Hernandes é um absurdo, velho Como joga a bola o Theo Vacilei no Player Lock Ele marca muito, velho Tá, ele meteu o fake shot Deixou adiar o AD aqui Muito obrigado aí O Gomes pelos dois Valeu, Gomes Seja bem-vindo aí novamente Tu é o melhor de todos Valeu pelo subzinho Viu, cara? Olha aí o adversário Muito cirúrgico Aqui eu tô É o Cafu Não tem skill Vai ter que tocar Perfeita analogia Olha só Baita Tonale Baita Elasticou Esse Puscas dele É o Moments Muito forte a tua Aspas no Neymar, cara No Neymar eu não concordo Ainda Talvez Talvez aí Se ele surpreender E fazer história Esse ano A gente pode tentar Conversar Mas é muito forte Essa aspas do Neymar aí Aí não tem como Eu acho que ainda Não dá, tá ligado? Valeu, Leão Hill to Hill Mais um Aí o Paivudinho Ia fazer um gol de placa Salve, Caio É nóis, mano Tamo junto Valeu aí o FIFA Mag Valeu o Derflar Valeu o Gustavo Diamond Tá comigo aí também Só os fenômenos Acompanhando o Paivudo Vocês são bravos, galera Satisfação ter vocês Aqui Só fico chateado Quando vocês me ofendem Mas isso aí Não tem problema também Não tem problema Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Valeu, Matheusão. Valeu pelos quatro. É nóis. Valeu, mano. Acho que ele deu uma largada lá também. Viu que... Didi. Como é que ele tá na WL lá, galera? Vou puxar o goleiro aqui. Aí ele fez ainda, hein? Que vacilo, hein, Paivudo? Gosta da brincadeira, né, Paivudo? Imagina eu tomo o gol, velho? De empate. Não dá tempo, né, velho? Valeu, Pradinho. Vamos invadir a live dele lá. Vamos dar uma moral pra ele lá. Valeu, mano. 14-0, hein, rapaziada? Ele tá 14-4 agora.